Já não consumo mais mídia tradicional, sinceramente. Às vezes eu fico no trabalho dirigindo, né? Aí eu fico ouvindo rádio, cara, é impressionante. Tipo assim, claro, tem programas especializados. Tipo, da Transamérica que eu escuto, que é o Papo de Caraca Maneiro e tal. Sim, sim, sim. Agora, tipo assim, FM o dia. Tem um cara que entra lá... Irmão, ele só dá notícia errada, irmão. Ele só dá coisa errada. Então, tipo... Quem é tricolor, né? É a mídia que trata só do Fluminense. Irmão, isso tá muito na frente até da galera da televisão, irmão. Mas isso aí... Galera que vive o clube, né? Pode concluir, Vinícius. A maior questão é que antigamente você não tinha tantas opções. Hoje, com o leque que você tem de possibilidades ali, opções e tudo mais, fica muito mais fácil você escolher realmente e você ir naquele que você confia de fato, entendeu? Antigamente você tinha ali aquela opção, então o que o cara falasse era aquilo ali e ponto final. Não tinha outro cara pra rebater, não tinha... Hoje em dia, às vezes, os caras trazem uma notícia e em cinco minutos já desmentiram a notícia que os caras trouxeram. Hoje a informação é muito rápida. Você tem ali essas opções e tudo mais e a mídia independente, por ela ser focada em uma coisa só também, acaba que tem muito mais credibilidade do que essa mídia tradicional, que busca bandos de notícias assim, que às vezes quer a manchete, não quer exatamente ir atrás do que de fato é verdade. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso não é só do Fluminense. Isso é de todos os clubes. Todos os clubes hoje, as mídias independentes, de todos, estão cada vez ganhando mais força. Porque a gente vê muitas vezes o jornalista falando besteira dos times, não tem conhecimento nenhum do time que está falando. Eu sempre bato na tecla. Lembra o Jean-Ordre falando que o Fluminense tinha contratado um ótimo jogador, que era o JK, menino da Ferroviária? Eu lembro na Sula, que tinha uma galera resenhando sobre a atuação do Ganso. O Ganso não tinha nem jogado. Olha só, a galera que está em casa, comenta aí no chat. Tipo, tu prefere assistir uma resenha aqui com o Ivo, com a gente, ou prefere ver o Renato Maurício Prado falando de Fluminense? Não dá, não dá. Prefere ver o Sormani falando que o André não joga nada? É. É brincadeira, mano. Não dá, mano. É brincadeira. A gente aqui no canal, a gente zoa pra caramba, eu particularmente, pra caramba os rivais, mas a gente se dá bem com os outros canais. Sim, claro. Tanto aqui na casa, aqui na casa a gente tem o pessoal do Acima de Tudo Rubro Negro, tem o pessoal do Papo Glorioso, que eu falo que é o Papo Fracasso, o pessoal do Papo Casaca também, e outros canais fora, o pessoal do Flamengo de fora aqui do estúdio, canal do Vasco também, páginas do Instagram do Vasco, a gente se dá bem com os caras. Mas a gente zoa, é do futebol. É isso, futebol é isso. A zoeira é do futebol, não tá partindo pra violência nem pra ofensa pessoal, é tranquilo. E o dia que parar a zoeira, acabou a graça. Irmão, o dia que parar a zoeira, acabou o futebol, irmão. Sim. Então, cara, isso aí é um reflexo não só da torcida do Fluminense, isso é um reflexo de todas as torcidas, porque ninguém mais aguenta ver as pessoas da televisão falando tanta besteira do seu clube, né? Galera, a gente... Tem que ter limite também. Não, sim, sim, sim. Porque, calma aí, outro dia, eu tô falando desse meu amigo Botafoguense, entrou em discussão qual o Botafogo é maior com o Fluminense, pô. Aí também é sacanagem. Cara, mas fala pro teu amigo Botafoguense que ele tem que discutir com o americano. O americano ele virou duas vezes aí no Carioca, mas na Copa do Brasil e no Engenhão. Aí a gente tem um grupo de pôquer, né? A galera dá as cabeças, tem Flamenguense, tem Botafoguense, tem Bascaíno e tal, discutindo sobre isso. Aí, a galera, todo mundo deu razão, os outros times deram razão pro Fluminense começar a maior com o Botafogo discutivelmente, até com a Libertadores mais ainda, número de brasileiros, de título, de tudo. A gente tem o número de brasileiros aqui. A gente não perde nada pra ele com o Fluminense. Carioca, de tudo. Agora, ele levantou uma bola, de repente até o Ivo presenciou mais que eu, que eu também achei um absurdo, mas eu fiquei assustado que a galera de lá de fora concordou um pouco com ele, cara. Qual? Aí começou a falar que o Botafogo não tem nem ido, quem ele botar foi o Túlio. Aí falou, pô, o Túlio é maior que o Fred. E tipo, e os flamenguistas e Vascaíno, alguns concordaram, a maioria concordou, eu acho. Mas você sabe por que eles falam isso? O Fred machucou muito eles. Aí eu te falo, tipo assim, se eu botar em números também, não dá, mano. O Fred é o maior tireiro da Copa do Brasil, o Fred é o maior tireiro do ponto corrido, o Fred jogou duas Copas do Mundo. Cara, eu peguei a época do Túlio. O Túlio jogou nem Copa, cara. Eu peguei a época do Túlio. Aí o Túlio chegou a jogar na seleção. Ele era bom jogador. Era bom jogador. Mas ele era muito fanfarrão, né, cara? Sim. Pra caralho, era do jogo, porra. Ele, Romário, Renato Garouche, Edmundo. Era fanfarrão, Edmundo. Era um fanfarrão pra caralho. Fanfarrão pra caralho. Mas o Túlio era bom jogador. Mas, cara, é normal o Botafoguense falar isso. Eles falam que o Garrincha é ídolo deles. Aí eu pergunto aqui, o que o Garrincha ganhou no Botafogo? É. Entendeu? Cada um comemora o que pode. Aí o colega aqui botafoguense do Papo Glorioso foi teimar comigo que o Garrincha ganhou o Brasileiro de 68. Falei, cara, o Garrincha não estava no Brasileiro de 68. Eu que sou tricolor, tenho que te ensinar. Teimou, teimou, viu lá que estava errado. Vou te ensinar no Google. E ficou com cara de bunda. Mas é assim mesmo, cara. E que detalhe, os caras não têm muita história, né? Errar uma história desse tamanho é foda. Cara, olha só, falando em história, falando em tradição, que é coisa que a gente tem, a gente tem essa taça aqui do lado também, né? Que tem gente aqui no Rio que não tem, né? E aí, será que a gente pode ser bicampeão da Libertadores? Dia 18 de fevereiro, de março, na verdade, né? Começa o sorteio da Libertadores, cara. A FIFA anunciou isso ontem, né? Perfeito. Anunciou isso ontem. E aí, galera, a gente pode pegar um grupo difícil, hein? O que vocês acham? Cara, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande já de ter entrado pro pote 1. A gente é o A, porque a gente já pelo menos não vai ter um River no grupo, não vai ter um Boca, não vai ter... O máximo, assim, mais difícil que vai ter vai ser um Bragantino, um Botafogo, o Nacional do Uruguai... Vindo da Repescada, a gente pode pegar um Brasileiro vindo da Repescada. Pode acontecer. Pode ser um Botafogo, um Bragantino, né? Mas eu acho que nesse sentido de grupo, ano passado mesmo, o nosso grupo também foi considerado o grupo da morte e da parada. Foi o mais complicado. E deu no que deu, né? Então, no final das contas, eu não fico tão preocupado, não. Vou ser bem sincero. Não, eu tô feliz. Eu acho que é uma vantagem nossa ser cabeça de chave. E sobre a expectativa, Ivo, cara, pensar o seguinte, a gente foi campeão ano passado. O nosso Olímpico hoje é melhor do que o do ano passado. Exato. Concordo, Tiago. Então, tipo, a gente tá reforçado, porque normalmente uns times menores, né? Vamos dizer assim, quando ganhamos o Libertadores, vai todo mundo embora, mano. É. Vai todo mundo pra cada um pro lado. A gente só perdeu o Nino. A gente se reforçou, cara. É. Entendeu? Só perdeu o Nino e o André não sai até o meio do ano, que aí todo mundo já tá esperando, mas também o André é óbvio que é indiscutível, mas, na minha opinião, é uma posição que não vai fazer tanta dos males o menor ali, né? Porque temos jogadores bons ali pra contenção, pro volante, né? O André, o André, eu falo o seguinte, cara, o André já é uma dor que a gente já tá... adquirindo, já tá se acostumando, já que a gente sabe que vai perder. Então, quando ele sair, a gente já vai... Igual aquele meme que tá aqui, ó, tá vendo? Nem dói mais. Mas, fala aí, eu tô até feliz, pelo menos, com a diretoria do Fluminense nesse sentido, que não tá indo fácil, quer levar o cara? Vai pagar, mano. Isso em relação a isso melhorou muito. Melhorou muito. Quantos jogadores a gente perdeu pra esse banana, mano? O próprio Luiz Henrique. Sim. O próprio Luiz Henrique. Eu tava naquele protesto na Irlanda. Aquela venda Luiz Henrique foi ridícula, cara. Acabou com a gente. Aquela venda totalmente fora do horário, do time, né? E, pô, ainda prejudicou a gente, aquela venda. Exatamente. Então, tipo, agora quer levar... Os valores que foram, né? Tem que pagar, pelo menos, o que... Negociar bem, né? Porque essa vantagem a gente tá, pelo menos, não vamos dizer que a gente tá bem financeiramente, mas tá equalizada, a gente tá tudo direitinho. Com isso, a gente consegue fazer vendas melhores. Não tem mais o desespero, né? Não tem que desespero que a gente tinha no passado. O Veríssimo falou um negócio que eu concordo muito contigo, Veríssimo. Você falou que o reforço do Fluminense é a manutenção do time. Cara, você foi perfeita em relação a isso. Eu acho que o maior reforço da gente foi, realmente, a manutenção do elenco, né? A gente só perdeu o André. Aliás, o Nino, né? Que já era uma questão de palavra já do... Do Mário. Do Mário Bitecu. Vamos perder, no meado do ano, a princípio, só o André. Que seja só ele, né? E a gente se reforçou muito, né? Veio o Douglas Costa, veio o Renato Augusto, que são jogadores que a gente sabe da qualidade que eles têm. Tá praticamente certo. Outro nível. Tá praticamente certo aí também com o Marquinhos, né? É, o Marquinhos parece que ele já tá fechado. Você lembra desse jogador? As informações que eu tive é que ele é bom jogador da galera de São Paulo. Ele tá jogando no pré-olímpico, né, cara? Ele é a camisa 10 da seleção brasileira. Tá jogando no Arsenal. Entendeu? Tá no Arsenal, camisa 10. Tipo assim... O Arsenal B, né? Que ele tá, né? Não, eu acho que ele jogou... Pelo que eu vi, ele jogou quatro jogos no Arsenal. Fez um gol, não sei o quê. Mas, claramente, ele foi emprestado depois. Não é jogador ainda pra jogar no Arsenal. A Premier League, assim... Tem 20... Tem 23, não sei quando ele deve. Tem 21. É, acho que tem 21 ele. Mas já é uma contratação já pra... A gente precisa exatamente dessa mescla, né? Como a gente tem jogadores mais velhos, um de atacar, um Martinelli, um André, um Marquinhos na frente. Essa mescla... Não sei se você concorda, Veríssimo. Essa mescla do Fluminense de subir a garotada de Xerém. Junto, pô, o moleque de Xerém sobe e já dá de cara com o Renato Augusto, com o Ganso, com o Cano, com o Marcelo. Aí já dá de cara com os moleques que até pouco tempo atrás estavam na base, que já são referência no Fluminense, como o Martinelli, o André, até o próprio Alexander, né? Isso impacta muito e a... E a experiência que esses jogadores têm subindo no elenco com tanto jogador bom de bola, com tanto jogador de referência, faz total diferença, cara. É muito mais fácil o jogador se desenvolver nesse ambiente que jogar um moleque numa fogueira. E eu acho o Fluminense tem uma grande vantagem, né? Que é Xerém. É, sim. A gente tem a melhor base do Brasil pra mim disparado. Então, tipo, uma coisa que eu tô feliz também com a gestão é que o Fluminense não tá mais contratando e eu acho que não tem necessidade nenhuma de contratar jogadores medianos. A gente tem que contratar jogador bom pra entrar pro time pra ser titular. Gastando pouco. Porque pra contratar jogador pra ser mediano, pra ser reserva, tu tá tirando o lugar de um cara da base, entendeu? Eu lembro na época de Abel Hernandes, de Bombadilha. Cara, quando contratou, eu falei, cara, pra quê? Você tá tirando o lugar dos moleques. E critique que eu gostava do Abel Hernandes. Não, mas tipo assim, mas não era aquele cara que ia chegar pra ser titular. Não. Eu quero hoje isso. Eu quero que o Fluminense se contrate. Pô, o Renato Augusto. Fazia gol só com o Fluminense. Talvez ele não vai ser titular, mas a gente sabe da qualidade dele, entendeu? É. A mesma coisa com o Douglas Costa. Douglas Costa, porra, meu irmão, já parou pra pensar, o Fluminense tecnicamente tá muito forte, cara. A gente tem Marcelo, Renato Augusto, Douglas Costa. São jogadores... O Douglas Costa, a gente não sabe como vai estar, mas a gente sabe que ele tecnicamente é absurdo, cara. Sim. O que tu acha disso, Pedro? Não, eu concordo 100% com o que você falou. Essa questão de ambientar os jogadores. Fica muito mais fácil com os jogadores desse nível. E é aquilo que também sempre acabam falando, né? Seja o Diniz, seja o Mário, seja os próprios jogadores ali. O ambiente também do Fluminense atual, né? A família Fluminense, como eles mesmos dizem, também tá fazendo com que muita coisa seja boa, porque antigamente era difícil o cara... Pô, a gente tem que ser sincero. Antigamente era difícil o cara chegar e falar pô, quero jogar no Fluminense. Hoje já não existe mais isso. Hoje é realmente o contrário. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. O cara faz questão de querer estar jogando no Fluminense. Eles querem... O Douglas Costa tem proposta melhor, abaixa pra vir pra cá. Prefere o Fluminense. Renato Augusto, mesma coisa. Então tudo isso são anos que a gente tá realmente... E também um pouco do Diniz, né? Porque a galera quer jogar com o Diniz. O jogador viu o telefone tocando, aparece a foto do lado do Diniz. É outra coisa, né? É outra coisa, né? É outra coisa, né?